Quem sabe ser nada de formosa mariquinhas A casa foi ler o ano que venderam-lhe as taroinhas A casa foi ler o ano que venderam-lhe as taroinhas Le fresquei com canjé, encontrei na moraninha A antiga Rosa Maria e o Chico do Caxiné A antiga Rosa Maria e o Chico do Caxiné Foi ler o escolar, já sei E perguntei desde entrada a mariquinhas, coitada Perguntou-me o Chico em vê-la, tem um privo saber dela Ninguém sabe dizer nada, tem um querido saber dela Ninguém sabe dizer nada, é tão chico apertado Com perguntas explicou-se, a vizinha se zangou-se Fez-lhe um abaixo assinado, diziam que havia falado Ali até a madrugada, e a pau foi intimada A saída foi posta de fonda e fumou-lhe uma pinhona A casa foi ler o ano, a morrer uma pinhona A casa foi ler o ano, o Chico foi ao leilão E armadou-lhe a guitarra, o espelho com chacobar E o cofre forte e o fogão, o espelho com chacobar E o cofre forte e o fogão, como não houve candão Pois eram coisas mesquinhas, todo o par de tabulhas O alvará e as bifinelas E até das próprias janelas Doce um par de tabulhas Doce um par de tabulhas Doce um par de tabulhas O alvará e as bifinelas O alvará e as bifinelas